De facto, o Porto ainda não é campeão. Seria absolutamente inconcebível, inimaginável, que em nove pontos ainda faltam jogar, que o Porto não conseguisse um ponto. Acredito que este Benfica continuará a perder pontos de forma absolutamente vergonhosa. O Benfica já tirou a toalha ao chão ao despedir Bruno Lais. Neste momento, a direcção e Luís Felipe Vieira só pensam nas eleições e entregou o Benfica à morte. E é o que é absolutamente vergonhoso.